Agora vem cá, o ano tá acabando e parece que tem novidade na música pra 2020. Sim, ele já esteve aqui, é nosso convidado especial sempre no Vermais. E hoje veio contar planos aí pra carreira, pra 2020, pro ano que vem, claro, né? Pra cantar com a gente, tá aqui comigo, Léo Vieira. Eu fiz o meu abrigo na aba do meu chapéu Só pra poder contar estrelas lá no céu E não perder a conta de tudo que eu já sei Eu sou alguma estrofe que alguém não terminou Não me disseram onde devo ir ou vou Por isso que decido por onde caminhar Ai, bem-vindo, Léo, amo! Muito obrigado, gente! Amo ouvir você cantar aqui! Muito obrigado! E eu amo vir cantar aqui pra você! Então, fechado, fechou! Tamo combinado! Léo, conta pra mim, vamos fazer um balanço de 2019? Vamos! Essa época é a época, né? As pessoas colocam as coisas no papel que aconteceram E pro que querem que aconteça no ano que vem Foi um ano de muita luta, como qualquer ano de um artista independente De bastante crescimento, de momentos difíceis De ressignificar as coisas, né? Ressignificar algumas coisas comigo mesmo Mas consegui lançar quatro clipes, quatro novos singles Realizei o sonho de tocar em lugares que eu sempre quis tocar Como o Bar Brama em São Paulo e tal Então, é um ano de... o balanço tá positivo Que bom! Eu ia mesmo falar que eu me lembro aqui que você veio Contou muitas coisas legais pra gente Então, eu acho que foi bem positivo pra você, né? Foi sim E agora, desse 2019, qual foi a música que você carregou assim? Poxa, essa aqui pesou bastante positivamente pra 2019 Foi a primeira que a gente lançou esse ano Que foi Pessoa Azul, que não é uma música minha Eu ganhei ela de presente do Jonovo, meu amigo lá de São Paulo Generoso! É uma música dele que ele me deu pra lançar E ela tem morado no coração das pessoas desde então Vamos tocar um pedacinho pra só conhecer? Vamos, a refrão dela Será que o coração aguenta esperar Esse novo amor, não sei a cor, nem sei porquê Eu só sei que gosto dela sem nem conhecer Vai saber Se o coração aguenta esperar Esse novo amor, não sei a cor, nem sei porquê Eu só sei que gosto dela sem nem conhecer Vai saber Aguenta, coração, aguenta As coisas do coração sempre funcionam bem Sempre, né? Tem que ser forte É Agora, me conta, 2020 aí Eu vi ontem, ele tava falando no Instagram Que tem novidade, que tá trazendo muita coisa boa pra gente Nem contei muito pro povo ainda Vou começar a revelar aqui Vai contar aqui, né? Dito pra gente, olha que presente pra gente Manda lá, o que você pretende aí pra 2020? Então, Gi, eu já tô fazendo o cronograma todo Tô tentando me adiantar o máximo possível Teremos um EP novo, pelo menos Todo inédito Eu acredito que até o primeiro semestre a gente lança E o primeiro single desse EP Já sai agora em janeiro Então, dia 17 de janeiro A gente já vai estar de vento em popa com o single E é o encontro meu com o Vitor Soltal Meu parceirinho querido de Itajaí Uma parceria nossa Ele gravou comigo A gente fez o clipe Vamos lançar aí o começo do ano Ó, que maravilha Então, prevejo já começar o ano com o Leuviar aqui Olha, eu lembro Maravilha E a gente vai tocar qual música agora, gente? Vamos encerrar então com o Morada do Sonho Que é essa música que a gente vai lançar Então tá 17 de janeiro nas plataformas digitais Que maravilha Aqui em primeira mão pro Ver Mais Deixa eu me despedir do pessoal Um beijo enorme pra você Segunda-feira a gente tá junto aqui Um ótimo fim de semana E até lá agora com vocês Boas festas, gente Tchau, tchau Lá tem um quintal Flores de sol Vaga lume a iluminar Tem cores no céu Brilho no olhar Tanto amor no coração Talvez todo amor que existe lá É pouco Tanto tenho para te abraçar A gente é morada de sonho Casa de pensamento bom A gente é morada de sonho Casa de pensamento bom Lá é longe do mal E nem tanto assim Que não se passa a alcançar Sei que o lugar habita em mim Como eu vivo em você Talvez todo amor que existe lá É pouco